Não, beleza. Ó, se matar o mecânico aí vai preso, hein? Bora aí? Se matar o mecânico aí vai preso, hein? Vocês não querem tirar a noz do guincho? A gente não pediu pra entrar no guincho. Ué, ué, eu tô aqui pra trabalhar, meu parceiro. Eu não sou vagabundo, não. Eu tô fazendo meu serviço. Eu tô fazendo meu serviço, cara. Eu não sou vagabundo, não. Eu tô aqui só pra fazer meu serviço. Eu tenho que levar leite pras crianças, cara. Eu tô aqui pra trabalhar. Você tá humilhando minha profissão. Isso é humilhação, cara. É humilhação. É, você tá humilhando aí, rapaz. É humilhação, cara. Eu só quero fazer meu serviço. Só quero fazer meu serviço. Para de bater, para de bater. Sem querer, chefe. Ô, chefe. Oi. Tu me levou no hospital, foi? Foi eu. Deixa eu ver. Deixa eu ir aqui. É eu, cara. Ah, é o C? É eu aqui, ó. Ah, é o C, cara. Só B. Eu caí do carro. Que isso, cara? Eu caí do meu carro, né? Vamos na garagem, vamos na garagem. Vambora. Qual, cara? Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu achei que eles iam atirar, velho. Eu achei que eles iam atirar. Ela tentou subir no meu carro. Eu tava trancado. Eles passaram perto. Eu chumbei a moto deles aqui. Eu achei que eles iam atirar, cara. Você acredita? Ô, terreno é demais. Bom negócio aqui. Eu só botei, patrão. Bora. Com eles? Bora pegar o número. É mesmo, cara. Vou esconder aqui. Vou esconder, cara. Não tem como eles arrastearem, não, né? Ai. Olha ele de novo pulando, olha. Tava tendo um casamento agora? Não sei. Cara, quero ver você negociar ela. Quero ver como que você vai negociar ela. Ah, joga essa porra na água aí. Se garante de negociar ela aí, bora ver. Eu mesmo. Quando tu vai soltar a moto, ela solta atrás do caminhão, não é? Não, ela vai no limbo, eu acho. Faz o seguinte. Se soltar atrás, você coloca o caminhão de bunda pra ponte e solta ela na frente dela. É mesmo. Só conversar com a rapaz de área aqui, peraí. Conseguiu? Conseguiu contar? Pô, teve casamento lá no Pia, hein? Teve mesmo? Não tô nem sabendo. Tá tendo agora ou já teve? Eu acho que já teve. Conseguiu contar? Essa galera é muito vagabunda, você faz um casamento de 10 minutos. Ah, tudo isso? Porra. Parece que dá só o sinal fora de área, peraí. Oi, convidei. Sinal fora de área, então bora andando aí. Vamos numa garagem pra eu guardar meu carro. Bora. Bota sim. Você esquece, né? Eu esqueço. Essa aí é a falta de costume. Eu tô com a algema aqui, né, patrão? Às vezes aí tem problema aí. Ah, é verdade, é verdade. Cadê uma garagem aqui? Vamos ver se nós... Eita, bonito. Ficou ali, hein? Nunca fui, não. Ó, o cara ficou pra trás, ficou. Melhor eu guardar a moto, hein, patrão? Melhor, né? O povo vai ficar atrás, né? Deixa eu guardar ela aqui. Calma aí, vou soltar ela já. Não, não solta nada, vai cair. Tá na mesma, não dá? Já não. Ô, boi, solta a moto. Aí mesmo, só. Vou soltar. Ó, tá ligando aqui, hein? Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, eu guardei o caminhão, cara. Oi, oi, tá vindo. Cara, sua moto tá vindo. Já foi guardado. O cara tá fazendo... Ele tá fazendo uma brincadeira aqui. Me leva lá no... Onde? Me leva lá na mecânica lá. Ô, patrão, me carrega aí. Então, deixa eu ver se ela tá guardada aí. Hum, vai no porta-mala. Porta só... Tinga. Foi? Não consigo carregar, ué? Rebarra, carregar três. Dá erro. Vai no porta-mala. Rebarra, trunquim. Trunquim. Não pega um carro de barragem. Não pega uma garagem aí, hein? É, daqui, vai. Isso aí. Aí, foi. Bora. Leva na mecânica. Vai na mecânica. Não bate o carro não, hein? Vem bater, parceiro. E se eu te jogar nós da ponte ali? Ah, 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 ah. Você não tem essa filha, hein? Você duvida? O patrão é... O patrão é vida louca, velho. O patrão é vida louca, velho. Eu tô duvidando do cara errado, né? O patrão é vida louca. O patrão é vida louca, pô. Vem essa porra, velho, aí, pô. Vem essa merda. Parada em cima da calçada. Isso aqui é falta de respeito com a sociedade. Dá multa pra esse outro aí. Dá multa pra aquele vermelho lá. Vai, dá multa. Dá multa pro de vermelho. Calma aí, calma aí. Tem que dar multa, né? Isso aí não, ué. Que isso? Falta de respeito, ué. Em cima da calçada. Ah, só um minutinho. Ué, quebrou o hidrote. Tem como descer meu carro ali, colega? Como eu tenho aí, irmão? Opa, tem como descer meu carro ali? Eu falo que o patrão tem serviço um pouco aí, meu mano. Boa tarde, senhor. Tudo bom? O senhor que é o dono do veículo ali que tá em cima do lixo, né? Ô, senhor, senhor. Ei, ei, ei. Por gentileza, desce do veículo, por favor. O seu veículo está todo danificado. O senhor parou em cima da calçada e ainda quebrou hidrante da prefeitura. Como vai ficar a situação aqui? Não, não, não. Não, é conversa pra boi dormir? Na verdade, meu carro tava aqui parado certinho. Certinho? Isso que é certinho, senhor? Calma, eu tava parado aqui certinho. Daí veio um cara de monstro que se andou lá no jardim. Bateu com ele e... Não, não tem desculpa não. Tá errado, tá errado. Tem desculpa não, né, chefe? Não, tem desculpa não, pô. Eu sei falar que o carro está todo danificado, né? Isso é uma vergonha na cara isso aí. Isso aí, você é gente que não tem o que fazer isso aí. Tá, mas como que vai ficar o senhor andando sem porta? Isso aí, eu falo de respeito com o cidadão, né? Vamos resolver isso aí agora? Arrumar esse carro? A sociedade está lá querendo trabalhar. É meta, tem que arrumar esse carro. A sociedade está... E o senhor não está colaborando com a sociedade? Vamos colaborar aí. Eu gostei desse estilo aí de arrumar... É, pô, aqui a gente trabalha com a qualidade, cara. Aqui é a qualidade. Você está falando, cara? Você está falando com o maior mecânico do... Nossa, você viu? Transferência, tá, cara? Transferência. Também, você está mecânico ou mecânico? Mecânico, mecânico. Para falar com o meu chefe, você tem que ajoelhar, viu? É, qual que é o valor? Eu quero roubar quem é esse mecânico. É, é. Qual é o valor? 15 mil. 15 mil. 15 mil? É, ué, carro todo danificado. Já está cobrando os juros e multas que o senhor parou em cima da calçada. E deu hora no medante. Então fala no passaporte, eu coloquei no passaporte. 468. 468. Oi? Oi? É o Zé Priquita. É, isso, muito obrigado. Obrigado. Não para mais em cima da calçada, não. Pode despedir. Ô, chefe, ô, chefe. Vai ter que tirar. Ô, meu parceiro, deixa eu explicar para o senhor aqui, ó. O carro, o senhor guinchou. Tem uma mulher lá dentro. Ô, o seu carro. Tem uma mulher lá dentro? Não. Minha esposa está dormindo dentro do carro. Ele botou o carro em cima do mundo. O que acontece? É que a gente estava passando, o seu veículo estava parado em cima da calçada. Isso aí é muito prejudicial para os cidadãos que estão caminhando na calçada. Você imaginou o senhor e sua esposa caminhando na calçada, aí pega e tem um carro parado no meio da calçada. Que vergonha. Aí você vai ter que ir para a rua e te atropela. É, tá certo. É, isso é uma falta de respeito. Não, mas isso é tranquilo de resolver, pô. A multa é 100 mil. Caralho. Tem como descer o carro dele aí, meu pô. Desce o carro dele aí, pê. O senhor vai receber só a notificação. Até agora, velho. Não consigo largar esse carro não. Esse carro é esse dele, mas... Ué, o carro não desce não? Desce o carro para ele aí. Ele tem que levar os posos dele. Tem que apagar essa porra, meu pô. Cadê o carro dele, velho? Por onde foi o carro dele? É sua, senão vou dar um murro nela, viu? Qual é o seu nome? Meu nome? É Paulo. Paulo? É, por quê? Você me conhece? Você quer saber o que tem dentro dessa caixa? Não, obrigado. Ué, o cara morreu aí. Caralho, meu irmão. O cara morreu, velho. Eu não. Eita porra. Por que você botou ele? Eita porra. Vai levar ele para o hospital, é? Esse aí não? Ah, não pode aqui não. Ué, mas tá tudo na calçada, ué. Cara, aqui não pode não. Ah, pode não? Então aqui é liberal, pessoal. Aqui o pessoal é liberal. Ah, ué. Ixi, foi tu? Não é eu. Ué, no meu automóvel. Salve, cachorro do mar. Ué, guardaram meu guicho, ué. Que merda foi essa? Eu não fui não. Meu parceiro, meu parceiro. Oi. Leve-o na mecânica lá em cima, lá, pra pegar meu carro. Na mec padrão? É, lá em cima, lá em cima. Não, pô, me desce, desce, desce. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Para, para, para. Aê, meu parceiro tá aqui. Rapaz, que mó tona, hein? Porra. Essa aqui é chique, hein? Sabia que a existência dela não, ué. Chique demais, bonita cor. Curtir, curtir. Olha aquele cara dormir, patrão. Hã? Eu coloquei ele pra dormir, eu coloquei ele pra dormir. Cor, cor. Ele tá xingando muito, entendeu? Eu percebi, cara. E aqui não me manda desacordo pra casa, não, meu patrão. Não gosto disso, não. Ah, não, pô. É, tem que ser, como que eu posso dizer, é, natural, né? Tem que ser natural. Olha de novo nós aqui, gente. Pegando o guincho. Ah, esse guincho tá dando trabalho. Qual foi, cachorro do mato? Tá guardando o meu carro por quê? Tá mecânico, ué. Ué, você não tá vendo eu mecânico aqui, não, ué? Vambora, parceiro. Vambora. Ele vai ir com nós lá, ó. Ô, mas de novo, hein? Essa área, você fica em vão lá. Chega mais. Qual que é seu nome, cara? Eita. Reniciu a cidade, gente. Reniciu a cidade, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho